Salve, salve pessoas! Tudo de boas? Eu sou o GTS e no vídeo de hoje eu vou trazer uma gameplay do jogo Last Epic e a gente vai upar os primeiros níveis com a classe Mage e sentir um pouco de como é o jogo e como é jogar com essa classe. Também tem a gameplay das outras classes aqui no canal, vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist completa e fica o convite para vocês aparecerem lá na minha live na plataforma roxa, o link está aqui na descrição e no banner do canal vocês vão conhecer mais sobre o jogo, tirar dúvidas e tal, trocar uma ideia, é só chegar por lá. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Farewell. Oof. Vamos lá. 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 Vamos lá.